Já fazia uma falta que eu tava de olho querendo me envolver com aquela mina Mas ela é durona, não me dava bola, mas dava sinal de que rolava um clima Consegui contato, já fiz um convite, te busco a sete e levo pra jantar Mas que mina louca tava na maldade, não quis compromisso, ela quer me dar Safada, disse que só quer me usar danada Perigo de me apaixonar, fingir que não, e não quero me apegar Até agora fui, é o que fiz o jogo virar Gostou de sentar, gostou de quicar, gostou de me amar Gostou de sentar, gostou de quicar, gostou de me amar Gostou de sentar, gostou de quicar, gostou de me amar Oh, 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 oh Não contava que essa novinha queria mesmo era sentar Se apaixonou, depois que cedou Ela gostou, depois que me amou Ela chanou, disse que não quer se apegar Agora vai ter que aventar Safada, disse que só quer me usar Danada, perigo de me apaixonar Fingi que não, e não quero me apegar Até agora foi, é o que fez o jogo virar Gostou de sentar, gostou de quicar Gostou de me amar Gostou de sentar, gostou de quicar Gostou de me amar Gostou de sentar, gostou de quicar Gostou de me amar Ei, seu menino, bota pra atorar É o desmatelado pra tocar no paredão Não contava que essa novinha queria mesmo era sentar Sustendo na piedra massa O desmatelado, menino Essa novinha, ela tá na deprê Não quer levantar pra nada Eu tenho uma solução Pra você ficar animada Vou dar dopamina pura Na rabada dessa safada Ela vai ficar louca em trans Vai sentar gostoso na peça danada Senta, senta, vai Senta, senta, vai safada Ela vai ficar louca em trans Nela eu vou injetar, não vai querer parar Vou dar dose de dopamina pra ela se animar Só vai querer sentar, só vai querer sentar Vai sentar na peça descri até o baile acabar Nela eu vou injetar, não vai querer parar Vou dar dose de dopamina pra ela se animar Só vai querer sentar, só vai querer sentar Vai sentar na peça descri até o baile acabar Bora meu parceiro Robin Atualizações Alô Rodrigo do Recife, bota pra estourar papai daquele jeitão Alô meu parceiro João Pedro Olindina, estoura papai Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de espaço no zap Que o musicão que acaba com ela O novinha deixa eu falar O desmantelado te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada, leitada Na Jack e na cara Ela quer leitada, 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 vai Ela quer leitada, leitada, leitada Na Jack e na cara Ela quer leitada, 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 vai Ela quer leitada, 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 vai Véinha CDIs, meu parceiro Google Atualizações de Paulo Afonso Tamo junto papai Eita menino Meu parceiro Juan de Maceió Alô JRC10 Toda turma de Maceió Alô Nixon Ô tu tá tão tão linda que esse rabetão Tô chonadão, tão, 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 tão nesse botão Vai rabetão, tão Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada Ô tu tá tão tão linda que esse rabetão Tão tão chonadão, tão, 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 tão nesse bundão Vai rabetão, tão, Rabetão no chão Vai rabetão, tão, 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 tão Tão nesse bundão A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros de rock são foda que bate saudade e a gente só sona Mas se barrer com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que a rua também brigou, e ela vai se virar agora Então joga, então joga, então joga Então joga, então joga, joga o popô no piroca Então joga, então joga, joga o popô no piroca Então joga, então joga, joga o popô no piroca Então joga, então joga, joga o popô, então joga Eu te amava no tempo da escola Eu vou matar de te ver e não ir Vou comer e abandonar, essa é a lei do retorno Não adianta, chora, vou matar de te ver e não ir Eu vou comer e abandonar, essa é a lei do retorno Não adianta, não adianta chorar Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Bate na palma, na mão, vai o nóia, bebê Vai, 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 vai Nóia, dance Bora, DJ, essa é a verdadeira dó pra minacura Você vai ficar em transe Vai, toma, vai, 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 toma Vai, toma, só gostosa Mas vai, toma, tira o pé do céu Vai, vai, toma sizin Calma, calma, calma Calma, calma, calma Tá lento se reconheciando Eu posso jogar com SSD Ritmo das comunidades É a flauta envolvente que mexica a mente De quem tá presente A jovinha saliente Fica louco quando ele se joga com a gente Vai com o mumbum tantã Essa é a verdadeira dopamina pura Fica louco quando ele se joga com a gente Essa é a dopamina pura É a dopamina pura que acelera o coração É o desmantelado pra tocar no paredão Vai, vai, vai E se tem baile no serrão Já sabe onde é o setor E DJ nós e safadão Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso com a minha gloca E o patrão te confirmou Se quer cair com popô Novinha então cai Já que você duvidou do que sou capaz Tima certo depois de baile Tima certo depois de baile Se quer cair com popô Novinha então cai Já que você duvidou do que sou capaz Tima certo depois de baile Tima certo depois de baile Ei seu menino Joga na pressão É o desmantelado pra tocar no paredão Vai Para minha doutora Que é o Sine Carvalho Joga Em nome de academia Espaço Filhos Meu parceiro Anderson E se tem baile no serrão Já sabe onde é o setor E DJ nós e safadão Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso com a minha gloca E o patrão te confirmou Se quer cair com popô Novinha então cai Já que você duvidou do que sou capaz Tima certo depois de baile Tima certo depois de baile Se quer cair com popô Novinha então cai Já que você duvidou do que sou capaz Tima certo depois de baile Tima certo depois de baile Verão chegou hein Essa é pra tocar na academia Espaço Filhos Bora meu parceiro Brando de Vazinho Tamo junto papai Meu parceiro Adenilto Divulgações Bota pra atorar nos paredões Eu desmantelado pra tocar no paredão Porra, caralho Já tô embriagado Eu fumo, eu bebo Sou bem desmantelado No meu aniversário Aluguei um paredão Chamei quatro mina louca Pra ficar bem chapada Vai, vai, vai Porra, caralho Já tô embriagado Eu fumo, eu bebo Sou bem desmantelado Olha no meu aniversário Aluguei um paredão Chamei quatro mina louca Pra ficar bem chapada Vai, vai O chapadão, dão, dão Chapadão, dão, dão, dão Mais chapadão, dão, dão Chapadão, dão, dão, dão Empina de quatro jogando a xereca Mexendo um gostoso vai até o chão Empina de quatro jogando a xereca Mexendo um gostoso vai até o chão Chapadão, dão, dão Chapadão, dão, dão, dão Chapadão, dão, dão Chapadão, dão, dão, dão Empina de quatro jogando a xereca Mexendo um gostoso vai até o chão Chapadão, dão, dão Chapadão, dão, dão, dão Chapadão, dão, dão Chapadão, dão, dão, dão Porra, caralho, já tô embriagado Eu fumo, eu bebo, sou bem desmatelado No meu aniversário aluguei um paredão Chamei quatro mina louca pra ficar bem chapada Porra, caralho, já tô embriagado Eu fumo, eu bebo, sou bem desmatelado No meu aniversário aluguei um paredão Chamei quatro mina louca pra ficar bem chapada Vai, vai, o chapadão, dão, dão, chapadão, dão, dão, dão Mas chapadão, dão, dão, chapadão, dão, 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 dão Empina de quatro, joga na xereca, mexendo um gostoso, vai até o chão Empina de quatro, joga na xereca, mexendo um gostoso, vai até o chão Chapadão, dão, dão, chapadão, dão, 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 dão Empina de quatro, joga na xereca, mexendo um gostoso, vai até o chão Chapadão, dão, dão, chapadão, dão, dão, dão Chapadão, dão, dão, chapadão, dão, dão, dão Chapadão, dão, 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 dão Vitor, como é que é? Se hoje tem bala e paca na periferia Mas vai dar de XRE Tá uma pasta subindo a neblina E o tempo tá bom pra nós ir de rolé Ela gosta de adrenalina Jogando o jogo como ela quer Sobe empinando a minha garupa Mostrando seu jeito, vamos de rolé Vai entender, a pegada do maloqueiro Não tô vindo, essa toca não vai escutar É os menor, que chega com desfé no peito Onde chega e quer se diferenciar Então acelera, põe na chapa esse motor E joga lá no peito, deixa o vento levar E nós de SP é respeitada onde for Em qualquer lugar a gente vai saber chegar Então acelera, põe na chapa esse motor E joga lá no peito, deixa o vento levar E nós de SP é respeitada onde for Em qualquer lugar a gente vai saber chegar Bora da mídia E nove telecom, eu passei no moacinho E nove telecom, eu passei no moacinho E nove telecom, eu passei no moacinho E esse menino, bota pra torar É o esmantelado pra tocar no paredão Me ligou na madruga, falou vaqueirinho Vem foder comigo, eu tô na azul na sul Vai ser no sigilo, sem correr perigo Eu te quero pretinho do cabelo azul E só tapa forte um pouquinho de carinho Calma pretinho, eu vou te dar beijinho Tá excitada, já ficou bolada com as suas amigas E já granta a mim Pode tirar fotinha pro tiktok E pode ir mostrar de ladinha a minha gloca Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do cor Pode tirar fotinha pro tiktok E pode ir mostrar de ladinha a minha gloca Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do cor E deixa nós viver nós E faz dessa vida passageira E deixa nós viver E faz dessa vida passageira Ei, seu menino, bota pra torar É o esmantelado pra tocar no paredão Meu parceiro Google Atualizações História é tudo, papai, vá! Com um atualizações Para o meu parceiro Júlio Danta E o Dr. Varuska Ame Verde Que hermosa chica Lástima que não pode avançar Cheguei de bem em mim na favela Lá estava ela Querendo me pegar não vai rolar Lembrar do tempo lá da viela Que tu não dava tela E quando eu ia lá te procurar Passava de jet na minha magrela Querendo a cinderela E quando o seu falo não vai rolar E agora que eu tô portando um malote E agora que nós pode E aqui tu tá querendo me encostar Passava de jet na minha magrela Querendo a cinderela E quando o seu falo não vai rolar E agora que eu tô portando um malote E agora que nós pode E aqui tu tá querendo me encostar E agora que eu tô portando um malote E agora que eu tô portando um malote E agora que eu tô portando um malote Tão sentando pra valer enquanto tu fica aí pensando As tuas amigas vão ficar sentando Tu vai ficar em casa imaginando Elas sentando pro VT Tão sentando pra valer enquanto tu fica aí Cheguei de B&M na favela Lá estava ela Querendo me pegar não vai rolar Lembra do tempo lá da viela Que tu não dava tela Eu quando eu ia lá te procurar Passava de gente na minha magrela Querendo a cinderela Se quando o céu falou não vai rolar Agora que eu tô portando um malote Agora que nós pode É que tu tá querendo me encostar Passava de gente na minha magrela Querendo a cinderela Se quando o céu falou não vai rolar Agora que eu tô portando um malote Agora que nós pode É que tu tá querendo me encostar E agora Tu tá querendo me pegar Agora Dessa vez não vai rolar Quem sabe o dia eu vou te dar Uma foto minha pra tu colocar no celular E agora Tá querendo me pegar Agora Mas dessa vez não vai rolar Quem sabe o dia eu vou te dar Ela vai ficar pensando Enquanto tuas amigas tá sentando Tu vai ficar em casa imaginando Elas sentando pro VT Tão sentando pra valer Enquanto tu fica aí pensando A tua amiga vai ficar sentando Tu vai ficar em casa imaginando Elas sentando pro VT Tão sentando pra valer Enquanto tu fica aí pensando A tua amiga vai ficar sentando Tu vai ficar em casa imaginando Elas sentando pro VT Tão sentando pra valer É o desmantelado Eu sou o cara da noite, da madrugada Os parceiros da quebrada são tudo a mesma parada Nós só gostamos de viver, é, de viajar Na chave de SP barulhando no Guarujá E o moto nós tem coleção, todos modelicos De 600 para cima é só marchar nos robôs Nas baladas da quebrada nosso bonde é atração As novinhas selecionam pelo dote do cordão E o menor sou cheio de dinheiro, perfumado e elegante No poço o relógio é ouro na orelha, brinca diamante E os envejoso fica tudo atacado Quer saber qual é o corre e da onde vem os pacos Pega nada, liga a nave, que esses caras é pouca bosta Vira puta na minha frente, só é homem pelas costas Já tá ligado que eu instalei da quebrada Que antes andava duro e vocês não davam nada E que hoje o piloto é nato, que é edição limitada O desejo das meninas, inspiração pra molecada Mulher, dinheiro, dinheiro e mulher Nós tem tanto queijo, oi, hoje manda sair do pé Mulher, dinheiro, dinheiro e mulher Mas dinheiro não é nada, minha riqueza é minha fé Mulher, dinheiro, dinheiro e mulher Nós tem tanto queijo, oi, oi, oi Outro dia na quebrada eu logo fui enquadrado Minhas pratas tava brilhando e o verme ficou atacado Já veio me perguntando de onde eu sou O que eu faço, eu sou daqui, eu moro ali Faz só quanto eu tô atrasado Um louvão, um navão, veio até pra entender Os coisão, mozaão, não aguenta ver nós vencer Eu no estilo coiote, trajado de lacoste Nós é folgado mesmo, os gambé gosta ou não gosta Na rua camarote, tubarão de grande porte Os moleque da quadrilha só andam estilo coiote Nós brilha mesmo e não é pelo dinheiro É pela simplicidade presente nos verdadeiros Diferenciado, chuco com as minas Sem papinho furado, são elas que dão em cima Deixa o balde de isca, que as minas se apiça Aí suje Larissa, Patrícia, pedícia O maluco propicia um final comum Várias minas, vários nomes, eu não lembro nenhum Só me restou um guardandapo, escrito no telefone O fórum pra me ligar é que eu não lembro qual é o nome Mulher, dinheiro, dinheiro e mulher Nós tem tanto queijo, oi, hoje manda sair do pé Mulher, dinheiro, dinheiro e mulher Mas dinheiro não é nada, minha riqueza é minha fé Mulher, dinheiro, dinheiro e mulher Nós tem tanto queijo, oi, hoje manda sair do pé Mulher, dinheiro, dinheiro e mulher Já foi roupa emprestada, hoje os pané de jacaré Essa ficou pesada, hein? Os tempos mudaram, nós seguimos botando a cara É uns coiote de nave, papalega no porta-mala Poucas ideias, um salve louco pra galera da quebrada Daquele jeito, forte abraço da minha parte De veracruz Eu passei, ela ficou descontrolada Impedir aquela outra mais safada E eu com cara tipo de quem não quer nada E mais quem vê cara E não vê coração Entre quatro paredes pela escuridão Caiu na lábia e aprovou minha intenção Tá ligado, né, pai? Tá, Cisio Lopes, o compositor Compado e Vertinho, capa louca Da minha vida Criticando as minhas contas E você não, não tá me ajudando Só se complica Fala de fulano, de cicrano Mas ainda Ah, ah, ah E pros perreque é tchau Pra inveja é tchau Já foi Já foi Bye, bye Pros perreque é tchau Pra inveja é tchau Já foi Já foi Tá ligado, né? E pros perreque é tchau Pra inveja é tchau Já foi E já foi Bye, bye Pros perreque é tchau Pra inveja é tchau Já foi E já foi Bye, bye É desmantelado, né, pai? Chama Daquele jeito Nós e meia Tá ligado, né? Que às vezes nem é pelo que cê deu A inveja é pelo seu brilho, pai Se liga, vigia É o desmantelado Pra tocar no paredão, vai Nego em favelado Elegante largado No toque da nave Desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Empinam o rabo De golfão rebaixado E no teto solar É fumaça pro alto Fico falar que é menofogado Pego todo relógio cortado Da loura do lado Do porco exalado Do Nike de mil malandreado De tomeu lacoste cortando São Paulo Esquece em braço no baile O de tomeu lacoste cortando São Paulo Esquece em braço no baile E chama que tá tendo Tá legalizado Nós e nós e nós e ela Três dias virado Chama que tá tendo Tá legalizado Maloqueiro e as parte Três dias virado Chama que tá tendo Tá legalizado Nós e nós e nós e ela Três dias virado Chama que tá tendo Tá legalizado Maloqueiro e as parte Meu parceiro Rodrigo de Recife Alô Robinho atualizações Estoura papai Meu parceiro João Pedro de Olindina Essa vai tocar na caixinha no paredão É o desmantelado Adopamina pura Meu parceiro já tá em CDs Essa tá pesada Viu papai Bota pra pipocar no paredão Bota Vai E aí Eu ando por aí Mas eu preciso de você comigo Se você partir, baby Eu vou partir contigo Olha quanta grana eu fiz maço Quanta grana eu faço Mas eu acho que vou partir Disse que me prefere quebrar Do que um ano Chegou pra mim Falou de tudo Disse que eu já comi Eu sei que sim Mas tinha rato no meu saco Tipo epistola de pau Com a pistola de chumbinho No pente Há com mim Não ponha fé nos ratos Mano, vai por mim Eu tive na Asa Norte Pra saber como é que tava Quem conectava Lembro de Arrime O boneque tava Vem de passa Olha os homens Procurando a paga Pra fazer chorar Porque não quer ver Nós dando risada Arrumpi porque Filha da puta Pede entrada Pra me ouvir Rimar pelo P.A Porque mulher não paga Nós trabalha e quase Não gira a grana Eis a prova viva De que a NASA É uma mentira Mano Eu acho que a terra é plana Viu que esse dia Eu tá rolando ali na prainha Eu olhei pra prainha do candeeiro E quanto mais eu me afastava O BTN ia subindo Assim ó A P.A. 4 O B.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O Os cara da minha cidade Tinha que valorizar mais Tá ligado o trampo da galera da cidade A galera do centro Do BTN Do U3 Do Belão Do rodoviário Da VR Da Prainha Da Barroca Do Monchotó Tem que valorizar os cara da cidade Pô Nós é de Paulo Afonso Não é tão massa Quando vocês vêem Um cara de Paulo Afonso na televisão Aí quando o cara chega lá E diz que não é daqui Dessa porra Fica dizendo que nós vamos valorizar a cidade Então vamos valorizar Bota os matelados Pra tocar na caixinha No paredão No fone de ouvido Onde você quiser Viu O papo tá dado Em te ver passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do seu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me acharam nada Foi sem ter seu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh, ama Júlia Oh, ama Júlia 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 Sabe? Tchururudiu Estou louco pra te ver Oh, yes Cabe Tchururudiu Entre nós dois um querer Olha, eu te amo Olha, eu te amo E te quero tanto Beijo teu corpo nu Não, não é mentira É hipocrisia É amor Com você tudo fica burro Olha, eu te amo E te quero tanto Beijo teu corpo nu Não, não é mentira É hipocrisia É amor Com você tudo fica burro Dizer O que posso dizer Se estou cantando agora Pra você Ouvir com outra pessoa É que às vezes acho Que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho Que poderíamos ser O melhor pra nós dois Só quero que saiba Vem que razões e emoções A saída é fazer Valer a pena Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar Entre razões e emoções A saída é fazer Valer a pena Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar